Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira 24 de novembro e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 67 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 180. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcerno Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Motos, conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.